18 de maio é celebrado o dia nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Para discutir o tema, profissionais que integram o CREAS e conselheiros tutelares estiveram na manhã de jornalismo da Rádio Selinalta A coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Pato Branco fala sobre a data Aqui no município a gente está a semana toda fazendo um trabalho em relação a isso mas é o mês todo na verdade, é o mês maio laranja A ideia dessa campanha enquanto uma campanha nacional é falar sobre o assunto é sensibilizar para que as pessoas denunciem, para que as pessoas falem sobre isso para que seja denunciado e seja feito alguma ação em relação ao abuso e exploração sexual infantil Assim que constatado, crimes e vítimas são encaminhadas para uma rede de atendimento Aqui no nosso município a gente tem um fluxo de atendimento a criança e adolescente que é organizado já Então chegando a denúncia o conselho é a porta de entrada principal que vai fazer esse encaminhamento para a rede de atendimento Chegando no CREAS a gente faz a acolhida, faz todo o atendimento da criança, do adolescente e da família Então é um acompanhamento social, jurídico, psicológico para amparar essa família para a superação da situação de violência Então no CREAS que é o local de referência especializada em assistência social que é da Secretaria de Assistência Social faz todo esse acompanhamento de todas as situações de violência em relação a criança, adolescente, mulheres, idosos O conselheiro tutelar orienta como as denúncias podem ser feitas O nosso trabalho no conselho mesmo é das 8 da manhã ao meio dia da 1 da tarde até as 5 horas Nós temos dois telefones fixos o 3220-6085, o 320-6086 e o 9108-8784 que é o telefone de plantão que funciona 24 horas Eu acho assim que é muito importante isso que a gente está fazendo mas assim, muitas vezes a denúncia não parte diretamente lá no conselho Uma porta de entrada muito importante que nós temos é as escolas porque muitas vezes o professor é que escuta alguma coisa ou o coleguinha que escuta que aconteceu alguma coisa e daí chega até nós Mas primeiramente, às vezes, a porta de entrada é a escola é uma outra instituição Mas quando vem diretamente para nós, também a gente atende Tranquilamente Quanto aos números de casos confirmados em Pato Branco lhe revela o número assustador 55 casos só de abuso sexual Convenhamos que seriam mais de 10 por mês que nós estamos ainda no mês de maio Metade do mês de maio Então, é uma demanda muito grande E sem contar que nós estamos falando só de abuso sexual Nós estamos falando de violência Não estamos falando de outros assuntos que também o Conselho Tutelar atende Então, realmente, a gente se surpreende dia a dia pela quantidade de fato que está acontecendo na nossa sociedade As pessoas falam assim Nossa, mas Pato Branco é uma cidade pacata Uma cidade tranquila Uma cidade que não acontece as coisas Acontece Infelizmente, acontece muito E muito mesmo Em todas as classes sociais acontece esse tipo de violência Conselho Tutelar, mlm por dez Obrigado.